Olha só, um grupo foi preso, um grupo suspeito de aplicar golpes em estabelecimentos comerciais. Douglas Fernandes chega agora ao Cidade Alerta. Douglas, era o tal do golpe da maquininha? Como é que funcionava? Conta tudo pra gente. Boa noite. É isso mesmo, viu, Branquinho? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Esse esquema da maquininha estava funcionando, na verdade, na cidade de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, aqui na região do interior do estado de Goiás. Esse grupo criminoso, o que eles faziam? Eles identificavam o estabelecimento que seria o alvo da organização criminosa. Eles estão, eles instalavam, trocavam, na verdade, as maquininhas de cartão de crédito desses estabelecimentos. E tudo que era vendido nesses estabelecimentos caía na conta desses rapazes, desse grupo criminoso, que são vários, viu? Inclusive foram cumpridos cinco mandados de prisão contra estas pessoas e outros dez de busca e apreensão. O prejuízo, segundo a polícia até agora, é de 400 mil reais para diversos comércios da cidade de Águas Lindas. Eles, inclusive, tiveram bens bloqueados, tiveram bens que foram recuperados, que serão também devolvidos para as pessoas que foram lesadas com esse crime. E é um crime, né, Branquinho? Difícil de ser detectado na hora. Por isso, a agilidade deles, na maneira que eles trocavam as maquininhas, ajudou a organização criminosa a faturar essa quantia de 400 mil reais. Mas a polícia civil agiu rápido nesse caso, deu uma resposta para os comerciantes, que infelizmente terão esse prejuízo aí no bolso, viu? Muito obrigado, Douglas Fernandes.